E aí, Oz aqui, hoje vou trazer pra vocês aí o quarto Clip of the Week, espero que vocês gostem desses clipes que eu vou trazer pra vocês hoje. Tem um tempo que eu não trazia, porque tem muita intro pra sair e ainda muita edição pra fazer. Eu espero que vocês gostem do que eu vou trazer pra vocês hoje. Primeiramente eu queria agradecer a vocês aí pelo feedback do canal, muito obrigado mesmo aí pela sua participação. Continue participando aí pra ajudar a gente aí na divulgação e da Enza aí, muito obrigado mesmo, mesmo. Comente aí o que vocês acharem, eu vou deixar aí meu Skype aí, meu e-mail aí, mas vou explicar pra vocês aí no final pra que vai servir essa divulgação aí. Primeiramente eu vou trazer o Clip aí do Snow, o Snow ele pegou esse wallbang aí muito sick aí na standoff. Você não tem noção tanto de parede que ele atravessou, cara. Olha só, você não consegue atravessar o feno, mas ele conseguiu atravessar essa porrada de parede. É, e o Raven, o Raven ele pegou esse wallbang aí também, mid-game aí na estúdio aí, parabéns, Raven. Muito sick seu Clip, o cara deve estar pensando de onde veio esse tiro, cara. Parabéns mesmo ao Raven. E o Asus, o Asus, aí ele pegou esse 1080 aí na Turbine, muito sick seu Clip, eu nem vou comentar, vou deixar aí a reaction aí pra vocês. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dos clips. Pensando no feedback do canal, esperamos ter mais participações de vocês Então o Clip of the Week vai funcionar da seguinte forma Vocês mandam para nós pelo e-mail aí Os clipes podem ser hit, feed ou hitmark Quem tiver o canal vai ficar na descrição Vou deixar na descrição o meu Skype para vocês conversarem ou mandarem seus clipes também Muito obrigado pela sua participação, dá seu like, se inscreve no canal Vê os últimos vídeos, a Tintage esperamos chegar a 200 likes Então clica aí, se inscreve no canal do pessoal que está na box A propósito, o canal do Rizzo que fez a Tintage também está lá Então dá uma força porque não é fácil de estar Então quero agradecer a vocês aí, muito obrigado E continue participando aí com a gente Sei que temos que melhorar e estamos trabalhando para isso Valeu galera, muito obrigado